A história de Enziada Beladona Enziada Beladona, em PT-BR, ou Bahia da Beladona, em PT-PT, é a última vizinhança de The Sims 2, que é acrescentada no pacote de expansão Vida de Apartamento. Os jogadores que acrescentaram o pacote de expansão Vida de Apartamento poderão ter esta vizinhança. Também está incluso na mesma uma estátua de Laura Caixão. A vizinhança mostra o mais novo adicional da expansão. Apartamentos, uma vez que contém uma grande quantidade destes, bem como lotes residenciais, normais e comunitários. Enziada Beladona é a maior vizinhança do The Sims 2, também tendo a maior população jogável e área territorial. Há muitos bairros distintos. Comunidades, um parque de trailers, uma zona industrial, uma área de parque, a cidade central, os subúrbios, um bairro moderno e as colinas. Um bairro chique onde os moradores de classe alta vivem. Uma coisa que muitas vezes passa despercebido sobre Enziada Beladona é a sua riqueza relativa. Em média, os Sims que vivem na área mais pobre possuem em torno de 13 mil simônios, enquanto aqueles que vivem nas áreas ricas têm de 50 mil simônios a 227 mil simônios. Em contraste, a maioria das famílias em Bela Vista começa com cerca de mil simônios. Enziada Beladona tem muitas semelhanças com Nova York, especialmente os parques centrais, Central Park, a Biblioteca Pública de Enziada Beladona, Biblioteca Pública de Nova York, o Distrito Rico com Vista para o Parque, Upper East Side, e a Estátua de Laura Caixão, Estátua da Liberdade. Nossa, velho, Laura Caixão é importante mesmo, hein? Além disso, a Estátua de Laura está em um lago, enquanto a Estátua da Liberdade está em um oceano, sendo que ambos são corpos de água. Enziada Beladona pode ser uma cidade nova, pois muitas das famílias pré-fabricadas têm lembranças recentes e de se mudar para um novo lar. Ao contrário dos sims pré-fabricados, falecidos de Bela Vista e Estranhópolis, a maioria dos sims pré-fabricados, falecidos em Enziada, têm algumas lembranças, mas não um conjunto completo de lembranças na vida. Além do mais, é interessante notar que há um lote secreto em um canto do mapa, que pode ser acessado ao jogar no modo de visualização, ou pressionando a tecla Tab. A casa neste lote se parece com alguns retiros da expansão de Sims 2 Bom Voyage, e tem um valor de cerca de 36 mil simônios. Curiosidade Beladona é uma planta altamente venenosa que foi supostamente usada por bruxas, podendo ser uma referência ao nome da vizinhança. Então, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi bem curtinho, mas foi para ter aquele vídeo de curiosidades a mais no mês, sabe? Então, se você gostou, deixa muito like aí, beleza? E se você quer mais vídeos de curiosidades, deixa muito like aí, porque apesar de ser curto o vídeo, dá muito trabalho. E comente aí também se você quer que tenha uma vizinhança parecida com a Enseada Beladona, ou pelo menos que tenha as famílias dessa cidade aí do The Sims 2, no The Sims 4. Ou que tenha um possível criar um mundo no The Sims 4, que possa ter jogadores a criar esse mundo no The Sims 4, né? Então, gente, é isso. Se inscreve no canal se não for inscrito, deixa muito like aí, tá bom? Que me ajuda bastante. E é isso aí, beleza? Falou e até a próxima. Tchau!